RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir o processo acelerado de criação do quê? De uma ilustra, cabeluda, complexa. Pelo menos pra mim é, né? Eu tô explorando meus limites aqui nessa coisa de ilustração, gente. Foram mais de 22 horas aí pra desenvolver todos os conceitos que eu ia aplicar na minha ilustração final. Então tem design de personagem, de ambiente, de cenário ali. Tem também 3D desse negócio. Tudo isso você vai conferir aqui hoje. E se você quiser saber mais sobre todo esse processo, tudo que isso implica, todas as sugestões, ideias, conceitos que eu tô usando na hora de organizar a minha composição, fazer minhas thumbnails, você tem que conferir o curso de fundamentos da ilustração digital que eu lancei junto com o Lailton Souza no passado e que tá agora com desconto. Mais uma vez, esse descontão aí de 50% que é o desconto de Páscoa, né? Essa ilustração foi feita pra avisar que os descontos chegaram. E se você tá vendo esse vídeo no dia de lançamento, os descontos já estão disponíveis. É só entrar no link que tá aqui na descrição e aproveitar os próximos 3, 4 dias aí que a promoção vai ficar valendo. Se você mandou por e-mail ali, né? Se você recadastrou o seu e-mail em um dos formulários que eu disponibilizo aqui no canal e nas minhas redes sociais, você já recebeu com um dia de antecedência. Coisa boa, né? Checa lá o seu e-mail. Ou entra aqui no brushrush.com.br ou em qualquer link na descrição. Na descrição também vai ter outra coisa, que é uma oportunidade pra você participar do Topia 2022. Um evento incrível que acontece lá em Curitiba. E se você mora longe, já vai ter um custo aí, né? De viagem, de hospedagem, além do ingresso. Todo ano, o Topia faz um concurso garantindo 2 ganhadores com passagem, hospedagem e o ingresso do evento. E uns brinde também. E pra você concorrer a essa oportunidade aí, o link tá aqui na descrição pra você ver o edital completo ali do negócio do concurso, como é que funciona, o que vai ser, o que você tem que entregar. Mas eu adianto pra vocês que o tema tem a ver com isso que a gente tem discutido aqui nesse canal com alguma frequência, que é essa coisa da brasilidade, de representar a sua regionalidade dentro do seu desenho, né? Aquilo que comunica, aquilo que é familiar de verdade na sua convivência do dia a dia dentro da sua arte. Então, fica ligeiro, se você acompanha aqui o canal, você já tá um passinho à frente nessa discussão. Você já vai tá assim, ah, peraí, eu tenho algo pra representar aqui, certo? Então, aproveita, dá uma olhada na oportunidade, vê como é que tá o prazo, se dá pra você participar. E aí, quem sabe, a gente se encontra e dá um abraço lá no Topia 2022, beleza? Vamos pro processo então, gente, de pintura desse negócio que tá uma maravilhona. Então, gente, a primeira coisa que eu queria fazer aqui era elaborar um pouquinho melhor a minha ideia, né? Eu falei, pô, eu tenho aquele coelhinho da Páscoa que eu desenhei em outros anos, né? Eu vou fazer ele aqui, né, visto bem de cima pra baixo, assim, pintando uma tela com um cavaletezinho ali. Você tá vendo, né? Ah, que coisa fofa. Porém, o que aconteceu? Eu tava fazendo isso daí e eu achei muito... muito óbvio, né? Ah lá, o coelho pintando, sei o que, né? Eu falei, não, eu não vou fazer isso não, eu vou além, eu vou fazer uma coisa diferente. A primeira coisa que eu me propus, então, era criar o design de um novo coelho, um novo personagem. E eu queria um personagem que tivesse algo mais interessante, alguma coisa mais legal, assim. Então, nessa minha inspiração lulabanística que vocês conhecem, fiz aí uma coelha nova, que tem umas louvonas grandonas, assim, umas mãos gigantes. Fiz ela aí, também pensei naquele universo meio medieval brasileiro que eu tô construindo com os meus dragões. E eu falei, vou incluir ela nesse mundo aí, o que vai me propiciar também fazer muita coisa divertida mais pra frente com easter eggs no meio da minha imagem. E botei uma capa nela, umas luvas, uns negócios e comecei a pensar no design dela. E uma vez que eu fechei esse, mais ou menos ali, né? A gola, a luvinha, não sei o que, a bota, os dedos de fora, eu fiquei confortável pra fazer uma versão espelhada, né? Bem centralizada ali do desenho dela, pra trabalhar algumas ideias de cores. Porque eu sabia que eu ia ter que desenvolver aí alguma variação de cores. A princípio, eu gostei muito da primeira versão que eu fiz, da ideia que eu cheguei ali. Mas eu sabia que dava pra brincar um pouquinho mais e quem sabe encontrar outras respostas, outras alternativas, né? Teve pelo menos duas que eu fiquei muito na dúvida com qual que eu ia seguir. Mas ainda assim, eu gostei, eu achei divertido. E eu queria trabalhar aqui o verde, o amarelo, o azul, essas cores bem brandeira do Brasil mesmo. Mas tentar fazer de uma maneira não muito óbvia, né? Mas eu tentei ali, foi isso que eu tentei construir com essa personagem. Então aí vocês estão vendo mais ou menos essa etapa de eu olhando pra um monte de referência, né? Que tá fora da minha tela e tentando pensar em como é que eu pinto, qual que é o tom do azul que eu vou usar aqui pra ela. Mas uma coisa que vale comentar também, né gente? Essas ilustrações que eu faço aqui pra divulgar os cursos, pra virar conteúdo pro canal, também são as peças que vão parar no meu portfólio lá no meu Artstation, né? Artstation.com barra Giche Freitas. E lá eu tento fazer com que cada peça prove um ponto sobre alguma competência minha. Eu acho que no final das contas é isso que a gente quer, né? Quer dizer, é isso que o portfólio pode fazer por você se você estiver pensando nisso. É que ele não é só uma coleção de imagens bonitas. Ele é um atestado de competência pra resolver algum tipo específico de problema. E nesse caso aqui, era a criação de uma personagem fofinha, coelha, e que eu pudesse trabalhar a variação nessas cores, nessa brincadeira aí. Fugir da primeira ideia, né? Poder oferecer esse tipo de flexibilidade pro meu cliente que fosse ali me contratar pra fazer alguma coisa, certo? O portfólio também tem esse objetivo. E aqui eu falei, vou aproveitar isso, vamos criar a variedade de cores aqui nela então. E é isso daqui que você tá vendo, é mais ou menos o processo que eu fiz, né? Eu dupliquei a coelha, mexi em vários modos de camada ali pra ir vendo quais cores funcionam, o que pode acontecer aqui, o que pode ficar legal. Mudei a cor do pelo, a cor do cabelo, a cor da roupa, o detalhe dourado, se era mais frio ou mais quente, né? Eu fui trabalhando em cima de todas essas alterações aí pra ver se eu encontrava algo diferente. E era legal que tinha coelhas muito variadas aí dentro desse processo, de tons de cabelo, de coisas diferentes. E eu acabei encontrando pelo menos duas ali que eu fiquei muito assim na dúvida qual que eu ia usar, né? A opção E e F que vocês vão ver essas duas que estão aí, são duas que eu fiquei assim realmente na dúvida. E eu acabei escolhendo a última versão que foi trabalhada, que lembra muito a primeira, né? A versão que tá ali chamada de D, que ela ficou com azul, com o cabelinho verde, né? Com a roupinha meio azulada e esses detalhes assim, eu acho que ficou uma coisa bem harmônica, ficou bonitinho, né? Aquela outra versão, essa versão aí que tá na esquerda embaixo, né? Ela tem cores mais análogas acontecendo, né? A cor do cabelo, dos olhos e da roupa, inclusive o rosa que tem ali embaixo, eles estão mais próximos uns dos outros, né? Na roda cromática ali, né? Eles vão caminhando de uma forma um pouco mais tranquila. Mas eu gosto da complementaridade do verde, do azul, do laranja, dessa coisa meio bandeira do Brasil também, né? Que acaba acontecendo. E uma vez que eu tava com esse design pronto, eu voltei pra coelho inicial e fiz uma arte final ali, só pra ter uma pose mais finalizada dela, uma arte conceitual mais bonitinha. Fiz ali uma line artzinha, uma finalização nos traços, pra trabalhar um pouquinho melhor aquilo ali. E com essa versão mais ou menos finalizada dela, eu já tinha uma boa página de conceito pra mostrar dentro do portfólio também. E ter finalizado um conceito, né? Um conceito que eu posso usar depois, desenhar ela em qualquer ângulo, que eu sei que eu tô fazendo e tem coesão naquilo que tá acontecendo. Não é mais fácil inventar tudo isso na ilustração? Às vezes é. Mas aqui a ideia era justamente separar essas etapas, mostrar esse processo de uma forma mais tranquila, que é como a gente sugere que você faça dentro do curso lá também, de fundamentos da ilustração digital, né? Porque tudo fica mais tranquilo, tudo é mais objetivo quando você tem as definições de design já construídas. Assim, criar uma ilustração já é um problema. Definir ângulo de câmera, visão, intenção, história, tudo isso já é um saco, já é difícil de fazer. Fazer tudo isso e character design em cima é também complicado, sabe? É se complicar. Sempre que a gente sugere separar etapas é pra facilitar a tua vida, né? A não ser que você... Não, tô aqui no ritmo, vai sair... Tudo bem. Você só não pode se culpar depois de falar, não sei como é que são as costas desse personagem, eu nunca pensei nisso. Ou olhar e pensar assim, é... Acho que não funciona, sabe? Isso é muito importante, certo? Então, aí eu tô dando essa finalizadinha e já já a gente vai fazer as primeiras verdadeiras thumbnails pra entender como é que vai ser esse nosso ambiente. E aí decidir o que vai ter que ter no nosso cenário e aí sim tomar as próximas decisões. E uma vez que essa cueia tava pronta aí, do jeito que vocês tão vendo, eu estava preparado pra começar a pensar em novas thumbnails, novas situações que ela poderia tá participando, né? A primeira coisa que eu tentei fazer foi basicamente reconstruir aquela imagem que foi a primeira inspiração, né? Um cavalete, ali o logo do canal sendo pintado pela personagem, né? Talvez ali segurando de forma, né? Com grande postura de guerreira ali, talvez um pincel ou alguma coisa. Mas também tava olhando e achando meio mequetrefe, né? Aí eu tentei inverter a cena, botar a pintura pra um outro lado, o negócio pro outro. Eu comecei a pensar, tá? Ah, Páscoa, será que a gente pode o chocolate? Chocolate, chocolate gigante, ovo gigante de Páscoa. Coelho cortando o ovo gigante com o negócio. Eu falei, peraí, eu tô fazendo de novo um bicho cortando o negócio. Tá muito parecido com aquela ilustra cortando o polvão no meio, né? Eu tava assim, ah, não sei. Mas eu gosto, mas eu não sei, sabe? Aí uma das coisas que eu gostei que eu trabalhei aí foi esse ângulo um pouquinho contra o Pongê e tal. Mas com esse terceiro ponto de fuga lá em cima, bem forte, puxando pro alto, né? Dando essa distorção aí. Os personagens, mesmo que retos, vão ficar desenhados todos tortos pro lado, né? Isso é algo que eu gosto nesse primeiro rascunho e que eu vou levar até o final dentro dessa ilustração aí. Esse negócio de fazer um terceiro ponto de fuga bem dinâmico, bem forçado lá pra fazer esse desenho funcionar. Aqui eu dou mais uma finalizada nessa ideia, naquele rascunho ali de cima. Mas eu acabo abandonando também e vou partir pras próximas ideias. Nesse momento eu escrevi um pouquinho melhor um briefing, quais são as minhas intenções, o que eu quero fazer. E eu comecei a pensar nessa ideia de, pô, desconto, metade do preço, coelho cortando o ovo pela metade, metade das coisas, não sei o que. Tá, eu fui tentando construir alguma coisa, talvez os personagens no fundo poderiam estar ali, né? O dragãozão azul cortando o ovo, o outro dragão ali só olhando e tal. E eu tava funcionando, só que nada tava me... Não tava encaixando, né? O ponto focal da cena com o que não é tão focal assim. Eu tava muito travado nesse começo. Mas eu tava fazendo uma coisa que eu acho que é o mais importante. Quando você tá travado, quando você não sabe o destino de uma ilustração, como é que ela vai ser, o mais importante é continuar explorando, né? É continuar produzindo variações, é continuar testando ideias. Porque muitas das ideias a gente só vai entender se elas são boas ou não, né? Se elas têm potencial ou não têm. É depois que você rabisca, depois que você rascunha, né? Existe antecipação possível de ser feita, lógico. Existem várias coisas que você pode fazer pra limitar a quantidade de rascunhos que você vai fazer. Mas ter essa variedade ainda é válido, ainda é importante e ainda vale a pena, né? O desenho nessa etapa ficou algo mais ou menos assim. Eu dei essa curvada no horizonte, eu fiz ela pulando e os bichos ali atrás. E essa foi uma das cenas, assim, que eu achei que ficou bonito, ficou interessante. Tem um dinamismo ali, né? Tem os vários personagens no fundo compartilhando ali essa coisa de cortar os ovos e tudo mais. Eu gostei, eu gostei bastante dessa primeira imagem. Eu falei, pô, se pá vai ser essa. Mas vamos pensar em outras ideias, vamos brincar um pouco aqui. Vamos ver o que acontece, vai que tem algo melhor no horizonte pra gente aproveitar. Depois eu vou pegar todas essas thumbnails que vocês viram aí e eu postei elas no Twitter pedindo pro pessoal votar quais dessas imagens eles mais gostariam de ver finalizadas. Já fica aqui um spoiler, não foi essa, não foi. Guilherme, o que aconteceu? Algo incrível aconteceu, tá bom? Nessa segunda thumbnail eu queria voltar um pouquinho aquele ângulo visto bem de baixo pra cima onde o horizonte sobe completamente, a gente só tem visibilidade do chão e trabalhar essa ideia de, tá aqui, eu trouxe um big ovão. E aí, curtiu? Curso com desconto. Yay, sabe? Isso me daria a oportunidade também de desenhar chocolate, tentar desenhar alimentos gostosos, né? E fazer isso visualmente ficar interessante. Então eu gostei aqui, eu falei assim, ó, aqui tem oportunidades e desafios interessantes pra fazer. E uma vez que ela tá dentro dessa cidade diferente, né, carregando esses ovos, eu fiquei imaginando como é que ela chegou nessa cidade, como é que foi o processo dela, a viagem dela, como ela carrega esses ovos. E eu ali não tinha decidido ainda o que seria essa montaria, perguntei num grupo pra colegas e a dona Tori Oliveira Arte sugeriu um avestruz de montaria. Eu falei, o que um coelho monta pra andar por aí? Ela falou, um avestruz. Eu falei, lógico, lógico que é um avestruz, né? Aí o pessoal falou, Guilherme, tem que ser uma Ema, porque a Ema é a versão Brasília. Eu falei, legal, legal, a Ema. A Ema é um animal super brasileiro também, dá pra colocar ali, né? E eu gostei. Ok, temos mais duas ideias aqui, eu vou dar uma finalizadinha nelas pra ver o que que acontece, botar uns valores e começar a construir aí essa primeira leva de Thumbineiros, que vai ser a primeira e última leva dentro desse projeto. E a primeira Thumbineiro mais finalizadinha ficou mais ou menos desse jeitinho aqui, o ovo ali, tentei trabalhar bem de leve, né? Como é que seriam esses contrastes aí, o ovo mais escuro, o fundo mais claro, o pé das pessoas ali, e também parti pra fazer a terceira Thumbineiro aí no caso e refinar um pouquinho mais o desenho, definir um pouquinho melhor essas coisas, a roupinha dela, o jeito que ela tá entrando. A questão é que nesse momento eu ainda não tô pensando muito bem no conteúdo necessariamente emocional dos personagens, exceto que eu adorei fazer a cara desse bicho, né? Mas eu já tinha o que aqui? Ângulo de câmera, tamanho de alguns elementos, disposição de algumas coisas, essa ideia de um personagem secundário se surpreender com a chegada da coelha na cidade, né? Dentro ali daquele ambiente. Eu fiquei legal, tem um potencial narrativo interessante aqui, e a presença dessa figura cômica, né? Engraçada logo na frente, esse avestruz aí. A finalização dos valores ficou mais ou menos desse jeitinho que vocês estão vendo, passei ali um pouquinho melhor e ficou desse jeitinho aí. Eu tava assim muito confiante, muito confiante que essa imagem era bonita, mas ainda gostava muito mais da primeira e também gostava um pouco mais daquela de baixo. Eu acho que na minha cabeça a primeira ainda ia ganhar na votação pública, e talvez essa daí em segundo, a outra em terceiro e essa em quarto. Essa na minha cabeça era a ordem que eu tava ranqueando também esses desenhos aí, né? Então nesse aí é uma coisa um pouco mais fácil de fazer, um pouco mais clássico, né? É um ângulo bem retinho, horizontal, personagem no primeiro plano, um objeto no meio ali, e tudo isso funcionando de forma bem tranquila, bem pacífica ali, nada muito esquisito. Também me dava espaço pra colocar ali um avestruzinho atrás, um personagem se assustando no fundo, qualquer coisa do gênero, e o cenário que estaria ali, né? Também é uma cena fácil de organizar em questão de valores, dá pra botar o fundo super claro e fazer essa sucessão aí, né? Dos personagens, quanto mais próximos à frente, um pouquinho mais escuros, pra criar toda aquela profundidade atmosférica legal, e fazer os brilhos no chocolate, aquela coisa. Era algo que eu tava pensando que talvez fizesse parte desse desenho. E o que me dá muita vontade é aquele negócio, né, gente? Quando você trabalha-se antes, durante e depois, né? Dá vontade de fazer várias ilustrações. Talvez! Talvez vire aí um processo. Se tiver alguma dessas que você gostou muito e também gostaria de ver finalizada, deixa aqui nos comentários pra mim, vai que, né? Vai que vir aí uma próxima. As thumbnails finalizadas ficaram mais ou menos assim. Eu botei em votação lá no Twitter. Peraí, deixa eu ver qual foi o resultado mesmo. E o resultado foi esmagador, gente. As opções aí, A, B, C e D, nessa ordem, né? A primeira imagem teve 30% dos votos. A segunda teve 14, ali, né, na direita, no topo. A imagem C, essa daqui, teve 7% dos votos. E a imagem mais votada de todas aí, com a belezura avestruzal, foi a imagem D, com 48% dos votos. E foram mais de 1.100 votos aí pra me ajudar a decidir qual seria a thumbnail. É por isso que você tem que me seguir lá no Twitter, no Instagram, em outras redes, porque você sempre vai ter essa oportunidade de participar e ver pedacinhos dessas artes enquanto elas estão se desenrolando, enquanto elas estão acontecendo, e participar do meu processo criativo aqui pras artes do canal. Quando eu defini que a arte seria a deia que tem o avestruz, eu fiquei com muita vontade de colocar um elemento naquele fundo. Não fazer só ali a criação de um céu e umas plantas embaixo. Eu queria realmente ter um elemento arquitetônico verdadeiramente incluso ali naquele negócio. E eu me inspirei em algumas coisas diferentes. Eu fiz um grande board de referências que eu vou mostrar pra vocês. E tem ali múltiplas arquiteturas brasileiras. Eu tentei misturar tudo que eu conhecia e tudo que eu achava legal pra criar esse Brasil fantasia místico que a gente tá tentando produzir aqui. E ele foi uma mistura das construções tradicionais das ocas indígenas junto com aquelas construções mais portuguesas mesmo que a gente tem. Por exemplo, numa cidade do interior, que nem aqui em Pindamonhangaba, onde eu moro, tem o museu da cidade. E o museu, ele tem essas janelonas gigantes, compridas, né? E eu meio que gostei dessa ideia de ter uma fundação mais assim europeia e essa construção mais viva, mais recente, mais nova, que seriam essas ocas ali por cima, né? Então é quase como se das ruínas ali, daquelas coisas que estavam ali mais antigas, tem essa criação com materiais mais tradicionais, materiais mais naturais, né? Esses outros elementos, né? Querendo ou não, acho que é uma coisa que a gente acaba crescendo vendo conto de fada e vendo não sei o que. A gente cresce perseguido por todos os lados da monarquia, né? Tem a nobreza, tem os príncipes, as princesas, os reis, os cavaleiros, a gente cresce. Falar sobre cultura medieval, RPG e todas essas coisas, envolve falar sobre isso de alguma maneira. E o Brasil tem a sua própria versão, né? Desses elementos, tem o próprio sabor pra esses elementos. E eu fiquei assim, talvez seja inescapável essa dimensão, né? Do trabalho, dentro do meu registro aqui. Mas eu falei, quer saber? Eu vou tentar pelo menos fazer uma versão que seja... Não a pagação de pau pra época nenhuma ou pra situação nenhuma, mas sim a união de várias referências múltiplas num Brasil fantástico que tem todos esses elementos misturados, né? Todos esses elementos são próprios desse novo povo que eu tô construindo aqui que tem a ver com tudo isso, sabe? Mais ou menos essa é a minha ideia nesse processo. Então, eu fiquei assim, vou misturar, vou misturar tudo que eu conheço, misturar tudo que eu já vi e vou ver no que dá, certo? Eu também parti aí pra uma exploração de cores, né? Você pode ver aí que esse é como se fosse um... Isso me lembrou, lógico, na verdade, Campos do Jordão, que é uma das cidades, tem várias cidades aqui no nosso Brasil que tem esses arcos pra você atravessar, né? Esse treco que você atravessa pra entrar numa cidade e eu queria fazer algo parecido com isso, assim, um grande prédio semi-político, público, né? Ali e naquela sacada que você está vendo, eu ia colocar uma daquelas personagens que a gente fez há muito tempo atrás que era uma princesa, né? Uma princesa dragão e eu falei, pô, vou colocar ela ali, acho que pode funcionar, vou misturar todos esses elementos, vamos ver como é que eles ficam. E pra acrescentar um pouco mais nessa coisa da fantasia, né? Eu vi que eu podia, ao invés de ter esse material mais seco, mais amarronzado ali no topo dessas socas aí, eu podia fazer algo muito mais fantasioso, né? Que é ter verde de verdade ali por cima. E eu fui lá, botei tudo verde também, fiz todas essas coisas e fui pirando ali, tentando encontrar referências que são próximas, referências que são mais distantes e fazer tudo isso funcionar numa mesma coisa aí, sabe? Isso é o que eu estava pensando muito, né? E essa aqui é uma das inspirações que veio pra mim de Elden Ring, os jogos da From Software, né? Todos eles trabalham, especialmente Bloodborne, trabalha isso muito bem também. A ideia da arquitetura gigantesca, verticalizada, fantasiosa, impossível e muitas vezes é anacrônico o que fala, que é quando você mistura períodos e arquiteturas diferentes numa única imagem, num único lugar, né? O anacronismo, eu gosto dessa ideia, de que isso daqui puxa elementos de várias partes diferentes, de culturas diferentes, mas tem ali uma unidade, mais ou menos, costurando tudo isso junto, né? E aí virou isso, né? Teve gente que falou assim, pô, isso aí ficou meio indiano. Eu falei, é verdade, né? A gente tem ali a oca posicionada de forma simétrica, lembra um Taj Mahal na nossa cabeça, é o mais próximo, né? Mas eu estava pensando, eu vou tentar, mesmo que fique parecendo com outra coisa, eles já falaram pra mim, pô, esse cara aí parece colombiano, né? E eu entendo isso, né? Que vai acontecer isso, né? Eu estou tentando criar elementos fantasiosos novos dentro de uma cultura que a gente é, nós somos latinos, né? Então vai ter esse tipo de coisa. E a estrutura arredondada que a gente tem no topo de colunas, né? Pode lembrar a arquitetura do Taj Mahal, mas se eu estou chegando nesses resultados, não é mirando neles e nem copiando eles, né? Não é o Taj Mahal, nem a Colômbia, né? Se a minha união de referências brasileiras te lembra essas coisas, te lembra o mexicano, te lembra o negócio, tudo bem, não tem problema. Porque a minha referência não foi isso, né? Se aproxima disso, fazer o quê? Eu estava até pensando, de que maneira isso poderia também ser reflexo dessa ideia de que a gente está tão pouco acostumado a desenhar essas nossas referências, que são próprias e regionais da gente, e chega um ponto onde tudo que a gente vê, que poderia ter uma cara de um Brasil fantasia, parece outra coisa, parece um outro lugar, né? Porque outros lugares já fizeram isso, né? Aí o que eu fiz? Botei o meu ângulo, a minha perspectiva, o meu gridzinho, e fui representar esse meu prédio fantástico aí, nesta pose que vocês estão vendo aí, né? Nessa cena. E tentar encaixar, ok, onde que vai estar a minha coelha, onde que vai estar o ovo de Páscoa, vou ter que reduzir o ovo de Páscoa para poder mostrar esse cenário, onde vão estar os personagens surpresos com isso, e aí eu já comecei a ver que estava expandindo, né? A grandiosidade dessa imagem, estava começando a ficar um pouco maior, a população estava maior ali, a princesa lá em cima, as coisas, eu estava gostando muito mais do caminho que isso estava levando, né? Eu estava realmente, assim, muito otimista com essa imagem. Mas eu senti aí que eu estava assim, ok, eu estou fazendo aqui o cenário, tem como eu me apoiar, tem como eu fazer alguma outra coisa que vai me ajudar a ter um resultado mais satisfatório na criação desse desenho aí, o que eu posso fazer para me ajudar? O que eu posso fazer? E aí eu lembrei de uma coisa, que é um recurso que muita gente usa, muita gente que trabalha aí profissionalmente, fazendo as splash arts e tudo mais, usam com alguma frequência, especialmente arte conceitual, né? Que é a ideia de fazer um modelo 3D, e botar ele na pose certa, traçar por cima, e pintar por cima disso. E eu falei, é exatamente isso que eu vou fazer. Botei no Blender ali o meu modelo, a minha imagem de referência, e fui criando ali com umas coisas bem simplonas aí, o que era para ser essa versão 3D desse prédio. Eu falei, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que fica, e o quanto que isso pode ou não pode me ajudar. Será que teria sido mais fácil continuar do jeito que eu fiz? Será que valeu a pena? Eu ainda não parei para analisar exatamente tudo isso, mas de alguma forma, eu sinto que isso me ajudou, né? Guilherme, qual foi o grande benefício de fazer em 3D esse negócio? O primeiro grande benefício foi assim, que eu estava assim, eu estou maluco quando eu desenho minhas perspectivas? Será que eu estou certo? Como é que eu vou conferir? Como é que eu vou descobrir se o jeito que eu estou desenhando está correto com aquele design que eu inventei, né? E uma coisa muito boa desse 3D, é que ele é realmente um verdadeiro gabarito, né? Isso poderia ser feito de outras maneiras também, né? Poderia ser uma maquetezinha feita com isopor e outros materiais, né? Tem várias maneiras de construir referências para que você mesmo use, né? Mas eu, lógico que o 3D era o mais acessível, o mais rápido para eu concluir, então eu fiz aí um booleano, fiz um furo nesse negócio, e eu comecei a olhar assim, olhei para o meu rascunho, olhei para o que eu estava fazendo, falei, ok, eu não estou tão louco na cabeça não, está funcionando, o meu desenho de perspectiva está funcionando, eu fiquei muito feliz com isso também, sabe? Então eu progredi, fui fazendo todos os outros elementos, os cercadinhos, os trequinhos, os negócios, as portas, as coisas, e fui avançando nesse processo. Depois eu criei algumas janelas, colori partes delas com cores diferentes para me ajudar na hora de pintar e entender esses elementos, né? O legal é que quando você faz uma janela no 3D, é só copiar, que agora você tem várias outras, né? Também cortei ao meio essa janela aí para fazer várias versões pequenininhas. E uma vez que tudo isso aí estava mais ou menos pronto, eu pude tirar algumas fotos, usar um pouquinho de um render, e ver como é que esse ambiente que eu fiz em 2D realmente ficava aplicado na minha imagem. Trouxe para o Blender a parte de cima desse meu rascunho para ver como é que ele estava funcionando, se estava funcionando, como que poderia ser, como é que eu faço também para encaixar esses elementos de forma que valorize e ainda tenha coisas em exibição ali. Já até botei uma luz solar para ver como ficariam as luzes projetadas, e realmente tentar brincar e entender como é que isso daí poderia ficar e me ajudar muito na próxima etapa, que a gente finalmente vai chegar na hora de finalizar o rascunho e passar para uma pintura verdadeira e finalizar essa imagem. Fiz um grid novo, trouxe a imagem 3D que estava lá, trouxe novamente os rascunhos, e agora é fazer o esboço final desse treco. Várias fotos de Ema no meu quadro, várias imagens da coelha que eu fiz nas partes ali de concept, e tentei fazer tudo com bastante calma nesse momento, e isso que é o legal, né gente? Uma ilustração complexa dessa, precisa de calma para desenvolver cada etapa, cada coisa precisa ser feita na sua hora, por isso que esse processo levou vários dias, e quanto mais você separar esse processo, eu acho que mais tranquilo fica para você conseguir produzir imagens mais impressionantes, né? É incrível o quanto que um descanso de um dia para o outro não renova a sua bateria e te prepara para fazer outras coisas. É complicado porque às vezes a gente acostuma a trabalhar em pique, né? Estou no ritmo, mas tem que saber parar e recomeçar, reencontrar isso, porque é só assim que você vai fazer coisas mais grandiosas, né? Ou você tem várias pessoas trabalhando para você, ou você tem várias horas de trabalho em cima de um único projeto, né? Então todo projeto que você consegue terminar na hora, ele poderia ser mais interessante se você preparasse mais alguns dias para ele. Eu pensei em fazer uma armadura nessa EMA aí, mas eu desisti, eu falei, mas eu não preciso de uma armadura, nem tudo precisa de uma armadura no universo medieval. Mas ali um negócio para ela pilotar a EMA, né? Eu acho que valeu a pena. Mais para frente também eu vou refazer as mãos, né? As mãos eu vou retrabalhar depois. Está em uma das referências que você está vendo, né? Eu decidi que ela ia ter uma sela e eu gostei que aquela sela ali, ela tinha tipo um volantezinho ali de kart, sabe? Tinha um volantinho. Eu falei, legal um lugar para você segurar quando estiver correndo ali. Eu achei que ficava legal ali o Beto Carreiro. Fiz também ela usando ali a mão para meio que tirar o cabelo da cara, meio que cobrir. Eu queria trabalhar um pouco em cima disso. Pesquisei carroça, imagem de carroça, fui fazendo carroça. E foi todo aí um processo, gente, para chegar nesse rascunho mais finalizado que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já estou começando a fazer uma linha, né? Traçar por cima desse modelo 3D que eu mesmo criei para fazer ele ali. Guilherme, mas isso é tracing, Guilherme? Guilherme, isso é 3. É 3, é 3. Mas qual que é o problema do 3? O 3 só é um problema quando ele... Um, você está estudando e não era para traçar porque você tinha que memorizar alguma coisa. Pronto. Aí é um uso ruim do 3. O tracing é ruim quando ele vira uma forma de produzir plágio. Se o design é meu e foi o que fiz em 3D, o tracing é só uma etapa, uma ferramenta dentro de um processo criativo onde eu sou ainda autor, onde não tem plágio nenhum envolvido, certo? O problema do tracing é quando ele é utilizado como forma de plágio ou quando ele é utilizado como forma de desculpa para não estudar. Se você não está fazendo nenhuma dessas coisas, meu amigo, o que você tem mais é que traçar mesmo. Traça por cima de tudo. Aí eu comecei a separar uns tons também só para poder visualizar melhor essa imagem no todo. E, gente, nessas etapas do processo eu já estava assim... Vai dar um trabalho. Nesse momento eu já estava meio desesperado. Ai, Jesus. Você pode ver que já tem mais ou menos um rascunho ali do dragão e do outro personagem, né? Então, vagarosamente, cada um desses elementos da nossa cena estão sendo trabalhados, estão sendo definidos, né? E os dragões ali e a princesa você pode reparar que eles nem estão ainda numa versão muito final, né? Ainda tem ali um espaço de esboço acontecendo neles. Então, haverá uma nova linha final trabalhada em cima deles. Tudo isso ainda vai acontecer aí. Estou trabalhando aqueles valores, aquela luz e sombra que estava presente no modelo 3D que eu acho que é uma referência muito legal que já me ajuda a fazer as coisas aqui por cima. E depois eu fiz ali umas árvores. Eu tentei colocar uma pipa. Eu acabei que tirei a pipa no final do processo. Talvez ela devesse ter ficado ali. tudo mais. Eu não sei. Mas eu tirei ela dali. E eu comecei a reparar nos problemas, né? Uns problemas. Qual que são os problemas? Os problemas é que essa é uma cena que tem um terceiro ponto de fuga lá em cima muito exacerbado, né? Tem uma distorção de lente muito forte acontecendo aqui. E você pode reparar que os elementos mais à esquerda da tela e mais à direita eles estão afunilando ao centro, né? Eles estão fazendo... O que acontece? Um personagem em pé reto ele tinha que estar super torto pra parecer que estava reto. só que meus personagens ali estão retos mas não está reto do jeito certo. Traduzindo, está reto demais e tinha que estar mais torto. E aí por que está reto? Parece que está torto. Entendeu? Isso foi uma coisa que realmente mexeu com a minha cabeça, assim. Então em algum momento eu volto pro Blender eu crio ali uns grids de perspectiva realmente inspirados naquele cenário e eu trago esses grids pra cá e vejo o que está acontecendo. E é esse eixo vertical mesmo que era o que eu mais tinha que prestar atenção. Então por várias vezes você vai ver esses personagens aí dos dragões eles vão sofrer ajustes deformações um liquify um ctrl T vai ter muita coisa acontecendo ali com eles pra que eu chegue no resultado que eu estou realmente feliz, certo? Então aí você está vendo que eu estou refinando o rascunho deles direto por cima fazendo uma camada ali por cima pintando em cima deles definindo um pouquinho melhor esses valores básicos que já estão acontecendo aí e foi muito gostoso trabalhar desse jeito nesse processo aí, gente. Foi realmente muito prazeroso. e aí eu comecei a inventar o que vai ter nesse fundo quais são os personagens que vão estar aqui e tem vários easter eggs pra você acompanhar. Mas mais ou menos por aqui eu já estava satisfeito já sabia como é que eu queria que fizesse e tem algumas coisas que eu aprendi com processos anteriores de ilustração mais grandes e mais complexas que nem essa, gente. Uma delas é eu gosto de pintar nuvem, céu e mato com cores normais eu não gosto de fazer grayscale neles eu acho que nuvem e mato e elementos muito do fundo eles funcionam bem quando eles são super bem matizados eles tem que estar super coloridos e eu trabalho melhor com essas decisões quando eu vou direto com cor, certo? Então eu preferi pra aqueles elementos do fundo fazer isso e pros elementos mais à frente que é o prédio os personagens, né? Todos eles eu uso sim uma estratégia aí de pintar por cima. Guilherme, como é que você pinta por cima? Ó, a estratégia que eu uso aqui é muito simples eu matizo primeiros tá vendo isso aí que eu fiz? Eu tô colorindo primeiro esses elementos com um tom mais quente e por cima desse tom mais quente bem claro eu começo a colocar em multiply ali algumas matizas algumas cores diferentes pra povoar esse meu personagem Qual que é o problema disso, Guilherme? Quando você trabalha com uma camada em multiply ela sempre vai escurecer o que tá ali então aquela relação de valores tem que ser ajustada tem que ser pensada você tem que tá pensando em cima disso senão você nem vai ver e de repente a imagem tá muito escura ou muito contrastada ou às vezes tem coisas que não tão contrastadas o suficiente você vai ter que ajustar lógico esses ajustes de valores sempre vão te perseguir durante uma ilustração, né? E mesmo assim por mais que você tenha feito direitinho às vezes tem coisa que escapa de perto funciona de longe não funciona e uma coisa que eu queria muito é que a silhueta desse bicho e dessa coelha fosse mais ou menos bem distinguível, sabe? não precisava ser super super separado mas precisava que ela tivesse que ela fosse claramente o ponto mais escuro com os valores mais escuros ali dentro da nossa cena então eu tento trabalhar isso desde esse começo aí e você pode ver que eu faço mais ou menos essa ideia de trabalhar na imagem inteira um pouquinho ao invés de ficar trabalhando só em um elemento o tempo inteiro isso é uma coisa que me ajuda demais também a não pirar o cabeção porque chega uma hora que você está completamente lelé da cuca de fazer uma coisa só então eu vou com muita calma separar alguns desses elementos ainda com camadas separadas o ovo vai ficar aqui separado o personagem está aqui e acho que os elementos do cenário aqueles personagens do fundo é de fato a última coisa que eu vou fazer os dois dragões dos cursos anteriores eles tem um pouquinho mais de destaque aqui nesse nosso trabalho mas os outros ali nossa eu fui fazer bem mais pra frente eu já estava doido da cabeça mesmo sabe o que era gostoso gente? essa etapa aí é uma etapa onde ela é sobre polimento e fino execução de o que? execução de processos de etapas de coisas que eu já treinei muito que eu já fiz muito menorzinho antes eu já desenhei um monte de personagem em pé eu já pintei um monte de retratos eu já fiz todas essas coisas então eu chego na parte da pintura num momento que pra mim é o mais tranquilo num momento pra mim onde eu consigo relaxar um pouco mais toda a etapa anterior de conceito de preparação de ideia de refino de entender ali a composição tomar essas decisões tudo isso são tomadas assim é onde o grosso do impacto da arte é definido é naquelas primeiras etapas naquele primeiro momento naquelas primeiras horas que tudo isso que eu estou fazendo vai decidir se valeu a pena ou se não valeu a pena porque o impacto da imagem não é definido nessa etapa é tudo que veio antes a composição o personagem o storytelling o ângulo as cores vão ajudar a dar um tema elas vão ajudar a dar um contexto emocional pras coisas a ver se é um clima tropical divertido fresco arejado tudo isso são as cores que trazem pra gente e é muito gostoso poder só resolver isso nessa etapa certo agora é só detalhes renderização finalizar então eu posso ir uma coisa por vez eu posso sair daqui pra outro lugar ir de lá pra cá é uma coisa que eu lembro de ter ouvido o Mike Azevedo comentar em uma das suas lives de final do ano no ano passado era essa ideia de que ele tava se esforçando arduamente pra fazer mais lento isso é muito engraçado porque quando a gente tá no início da nossa jornada artística a gente tá louco pra ser um ninja pra ser rápido pra ser efetivo pra sair correndo e pintar tudo o mais rápido possível e ser um da mortal pra trás é isso que a gente quer a gente quer ver a imagem surgindo na nossa frente de forma fácil e rápida e o que acontece quando a gente se treina para a velocidade a gente acaba perdendo algumas oportunidades a gente acaba perdendo algumas percepções a gente acaba não fazendo do jeito que poderia ser o melhor porque a gente tá correndo então fazer mais devagar é muito divertido também então nessa imagem eu tentei não me preocupar tanto com a correria que é difícil pra mim porque eu sou eu quero viver pronto mas eu também falei assim vamos de boa vamos de boa vamos aqui janelinha é a primeira vez que eu vou pintar essa janela eu vou pintar essa janela mais 5 vezes e vou sair e pinta a janela faz outra coisa pinta a janela faz outra coisa pinta a janela faz outra coisa pinta a janela esse processo inteiro foi assim foi revisitar de pouco em pouco a imagem e ver a imagem aparecendo mais ou menos ao mesmo tempo tudo vai desabrochando mais ou menos no mesmo tempo eu também estou trabalhando com alguns brushes novos tem um ou outro brush que eu gostei muito do jeitinho que ele fica dos pedacinhos de tinta que eles dão assim uma carinha de tela também eu gostei de trabalhar bastante com isso eu vou ver se eu faço um update ali no meu link dos brushes pra vocês terem acesso a esses dois brushes aí também que eu estou gostando bastante de usar eles eles são brushes que usam a opacidade com a variação do flow da caneta e é um negócio que normalmente eu não gosto mas eu tenho gostado eu tenho falado ok acho que eu estou pronto pra brincar um pouco mais com isso agora e tem sido bem divertido eu sinto que ele dá uma poupada também na mão da gente porque eu sou um cara que segura a caneta com muita violência e ter o flow setado ou a opacidade também setada na pressão da caneta e a pressão da caneta influenciar também a opacidade do pincel me ajuda a segurar com mais leveza a caneta pelo menos foi isso que eu senti dessa vez anteriormente o contrário já aconteceu então é uma evolução que está aparecendo uma mudança que está acontecendo e gente como eu adoro esse processo que vocês estão vendo de voltar num desenho que está marromendo e ir finalizando ele adicionando detalhes e não sei o que ir sumindo com os contornos e fazendo as coisas ai gente isso é uma delícia eu adoro essa etapa então aí eu estava só me divertindo mesmo eu estava nossa fazer aqui o dragão pintar ele e eventualmente eu também vou fazer umas grandes alterações nessa árvore que está aí no fundo uma coisa que eu queria é que ela fosse vista um pouco mais de baixo para cima que a copa dela tivesse uma base maior que nem são essas nuvens que estão lá no topo que elas ficassem mais evidentes assim também e é lógico é aí gente é finalizar cada um dos pedacinhos desse negócio é fazer pelo nessas árvores é fazer deixar as nuvens fofinhas é todo esse negócio botar aí uma influência mais arrocheada no personagem ai 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 é gostoso mas é é o trabalhão a maior quantidade de horas envolvidas no projeto são na parte da renderização da pintura do finalização é isso aí que você está vendo mas é aquele negócio a maior parte dos resultados da imagem acontecem no início do processo aqui ó você pode ver que a coisa está um pouquinho já está andando um pouquinho melhor eu estou tentando trabalhar ali com os multiplies para ver se eu consigo definir certinho essa questão dos valores da separação dos personagens dessa coelha ficar bem destacada ali atrás eu não sabia ainda como é que ia ser o ovo de páscoa o que eu estava fazendo ali mas já dá para ver que tem uma continuação desse processo e se você reparar os dois dragões ali do fundo estão bem mais apagadinhos e essa coisa do quão apagado ou não eles estão é algo que eu vou brincar durante toda a ilustração e eu sempre faço isso que vocês estão vendo aí ó Guilherme o que é isso e sou eu vendo se os últimos uma hora de trabalho melhorou ou não a minha imagem mas Guilherme se disse que era só alegria então aí na parte de renderizar é verdade na parte de criar definição é verdade mas ainda tem decisões criativas acontecendo aí com relação aos valores né isso é uma curiosidade do meu processo talvez eu precise definir melhor essas relações numa etapa mais anterior do meu trabalho eu vejo que muito fica sobrando para esse final então tem muita variação que acaba acontecendo aí eu sinto que eu preciso resolver isso é algo que talvez tenha que estar mais bem descrito no começo mais ou menos aqui pessoal eu decido que eu vou fazer esse ovo de páscoa como os ovos de páscoa que eu realmente vi na minha vida toda né vou fazer ali aquele selo colado aquele barbante que é preso no meio né esse x aí é um pouco a mais mas eu quis fazer um adesivo quase como se fosse esses que a gente vê nos produtos mesmo sabe eu falei tá aqui aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar o logo do canal brush rush para fazer essa graça aí com os descontos de páscoa e tudo mais vai ser aqui que eu vou colocar eu também achei prudente colocar o que o que que é isso é um pequeno código de barras eu achei muito engraçado eu tava vendo imagens na internet eu falei nossa o código de barra ia produtificar muito isso daqui né eu acho que ia ficar divertido uma coisa que eu descobri gente que eu acabei fazendo assim né pô não eu vou colocar ali essas referências ao Brasil a minha cidade não sei o que e talvez gente a coisa mais brasileira desse meu desenho seja esse ovo de páscoa né por quê porque eu descobri que esse produto embalado dessa maneira vendido desse jeito especialmente daquele jeitinho lá que é aquele mar de ovo de páscoa pendurado no mercado né no teto não é o mundo inteiro que faz isso não sabe eu falava não Guilherme mas não é óbvio você não viu aqueles filmes americanos onde eles caçam os ovinhos né que são ovinhos esquisitos pequenos ovo de galinha pintado você não lembra disso Guilherme não eu lembro mas eu falava ok tem isso e depois eles compram o ovo normal né o ovo de chocolate e comem né não é lógico é isso né assim que funciona não é né não é até existe o produto ele aparece ele acontece mas não é do mesmo jeito que foi na nossa infância assim né e eu fiquei assim caramba tá aí a referência que eu achei que seria a mais globalizante deles né era também uma outra super específica e aí gente ó cada cantinho cada pedacinho cada quinazinha do desenho ser trabalhada ali nos detalhes né dessa parte do ambiente tem algo muito legal que eu gostei né que boa parte desse cenário também ele ganha vida com a adição desses outros elementos mais historitélicos né que é um matinho que eu vou colocar por cima que são esses pedacinhos faltando né imperfeições que a gente acaba colocando na imagem tudo isso vai ajudando a condensar ali um ambiente que tem cara de que foi vivido né não é só uma parede limpa e nova um mundo perfeito né é um negócio assim mais grungeiro e eu gosto muito das folhinhas que eu faço aqui deixa eu mostrar pra vocês ó aqui ó aqui já tem ó folhinha começa ali começa ali eu falei vou trabalhar essas folhinhas na laçutu vou fazer na laçutu e depois eu taco um baldinho e pinto elas ali e elas vão estar praticamente prontas sabe essa era a minha a minha ideia e elas ficaram desse jeitinho que vocês viram aí ó passo a sombrinha atrás delas e eu comecei a ah estou adorando estou adorando isso também fiz os detalhes ali na parede né que são detalhes de arabescos que eu me inspiro sempre é uma coisa que eu me vejo fazendo galera o tempo inteiro hoje em dia e nos lugares que eu estou assim numa cidadezinha eu fui numa cidadezinha no interior agora também em Brodowski visitar o museu do Portinari tem muita coisa legal que eu quero falar sobre isso e tipo na igreja tem um treco na quina tem um treco na coisa tem um monte de referência legal pra arabescos detalhes arquitetônicos tanto no interior quanto na cidade grande eles estão por aí em todo lugar e vale muito a pena você ficar de olho neles tirar foto deles colecionar essas coisas eu vou criar a minha própria pastinha de arabescos lá no Pinterest eu vou criar e vou deixar lá também se você quiser seguir o meu Pinterest ou qualquer uma das minhas outras redes sociais conteúdos que eu faço gente entra no site do brushrush.com.br lá embaixo tem o link de todas as redes sociais e também tem na aba do sobre além do canal além do youtube tem um monte de coisa legal lá que eu também separo pra vocês gente nessa etapa aqui eu tava assim sentindo que tava na beira do gol eu tô na beira do gol eu tô na porta do gol mas tem tanta coisa pra definir e começa a bater um desesperinho que você fala assim ok esse é o nível de finalização que eu vou trabalhar aqui na luva dela o que eu vou ter que fazer no resto dessa imagem então né e lógico tem áreas do desenho que precisam de menos atenção áreas que precisam de mais e esse é um dos trabalhos que eu tô muito satisfeito com o nível de renderização que eu cheguei né com a quantidade de detalhes a quantidade de descrição desses materiais né que a gente chegou ali mas eu sinto que daria pra ficar mais louco em cima disso ainda lógico como sempre dá né dá pra ir um pouquinho além eu achei que dava pra colocar mais mato então eu vou trabalhar aí ó a guia do mato esse é o rascunho do mato que eu fiz pra entender ok como é que fica bonito como é que pode ser pintei isso de vermelho e fui ali por cima de novo com a laça do tool recortar esses matinhos fazer essas folhinhas umas linhazinhas que conectem elas e gente eu recomendo demais que você tente fazer uns matinhos desse jeito aí fica aí uma estratégia pra você tentar na próxima vez porque eu achei realmente muito divertido e o negócio vai fazendo sabe o importante é o que é ter essa variedade de folhas maiores folhas menores e ir fazendo esse direita esquerda direita esquerda e o negócio vai surgindo e depois lógico aplicar um pouco de variedade um pouco de luz e sombra entender o que está acontecendo e essa sombra projetada dá uma dimensão tanta coisa que acontece um detalhe tão simples eu estou aprendendo a valorizar isso no desenho de cenário sabe é tudo muito novo nesse sentido pra mim personagem eu estou mais acostumado e está sendo muito gostoso tentar expandir esse meu limite aí eu acabo optando por dar uma limpada nesse céu também gente eu faço isso ele não fica todo azul assim mas ele fica bem mais limpinho e aqui eu estava muito já consciente de como que seria a pintura já estava bem satisfeito com ela estava tudo funcionando eu reajustei alguns dos personagens para encaixar um pouquinho melhor dentro dessa perspectiva que tem o eixo vertical super torto no canto esquerdo da imagem deformei os meus personagens mais uma vez para eles ficarem adequados com isso comecei a fazer os detalhes ali do chão fiz umas araucárias no fundo aí em homenagem também a Santo Antônio do Pinhal que tem bastante lá que eu fui visitar recentemente e aí eu estava eu estava assim ok estou gostando e se tivesse umas folhas umas folhas ao ar assim pequenas folhas verdes ao vento fazendo né dando mais um brilho mais uma oportunidade para ter verde acontecendo nessa imagem então eu fiz aí vários pedacinhos de coisinhas taquei pelo cenário todo fui depois apagando pedacinhos para que eles ficassem mais definidos dá uma sujada nas coisas mas eu ainda estava bem contente com tudo que estava acontecendo lógico de novo dá para a gente voltar e trazer um pouquinho mais de atenção e estava na hora de criar personagens do cenário do fundo que estariam ali atrás e começa a primeira homenagem o primeiro easter egg aí que é fazer ele o dogão né o responsável por muito da história desse canal aqui tanto de belos vídeos né vídeos aí de animatics vídeos de ilustração mas também por ser um dos primeiros personagens que eu desenhei todo maluco desses funrizinho aí da vida né não tem dragão azul sem dogão não tem nada disso né e aí gostei muito desse design inicial dele fiquei feliz com isso e também precisava de um outro cara para ficar ali atrás quem será que poderia ter um chapéu e funcionar no fundo dessa ilustração e quem eu decido resgatar de profundezas do canal do youtube lá de muitos anos atrás 2016 é ele o caveirão xerife e uma das coisas que eu coloquei na parede ali são aqueles cartazes de procurado né muito comum nesses filmes americanos aí e eu falei quer saber eu acho que o xerife aqui seria perfeito né então do lado da rua tem o xerife e do outro lado tem o irmão carranca procurado tudo isso aí todos esses esteregos acontecendo e olha só que legal é uma imagem de páscoa com o que? easter eggs que são ovos de páscoa em inglês que são pequenos trequinhos também coloquei aí a nossa querida Neide com sua barraca e aí eu parti finalmente pra finalizar e pintar esses personagens que são de fato a última coisa que eu trabalho nessa ilustra quando tava tudo resolvido e eu tô realmente muito feliz com o redesign aí né tem um leve redesign em cima desse personagem e eu tô com muita vontade de fazer mais cenas com ele talvez uma briga do cadeirão xerife com os irmãos carranca talvez seja uma ideia uma ideia divertida aí pra gente trabalhar e quem sabe fazer um board né uma página de conceito de personagem design de personagem também que nem a gente fez pros irmãos carranca pra ele e talvez tentar ir um pouco além fazer uma roupa realmente complexa né não pensando em animação que naquela outra eu me propus a pensar em animação e fiz uma roupa mais simples né mas eu queria fazer uma roupa complexa assim um negócio caprichado sabe ia ser bem divertido quem sabe a gente não reserve isso daí pro próximo vídeo o dogão também eu tava pensando nossa como é que eu vou pintar esse cara o que eu vou fazer nesse homem e aí acaba que eu decido usar tons que tem a ver com ele que é o preto e o vermelho são dois tons de roupa que ele sempre acaba usando dentro dos seus videoclipes animados e eu quis colocar um belo D né ali naquela armadura de ombro porque todo todo guerreiro precisa de uma armadura de ombro né eu faço aí um métodozinho que é um método também que eu ensino no curso de introdução à pintura digital viu essa ideia de fazer contornos depois colorir os contornos e aí pintar por baixo definir luz e sombra e depois pintar por cima e condensar toda essa imagem colocar essas sombras aí por cima que a gente tá vendo e pintando por cima e sumindo com os contornos numa camada superior né essa é uma estratégia de pintura eu uso o tempo inteiro né são as etapinhas que eu normalmente sigo muito fácil muito gostoso usar isso daí é bem tranquilo é mais tranquilo que pintar com escala de cinza ou dragão branco ou qualquer outro tipo de coisa mas não serve pra tudo né não serve pra tudo tem hora que você precisa pensar primeiro nos valores especialmente quando é um bicho super complexo como aí eram poucas cores pouca coisa eu falei muito mais fácil a gente já mete uma cor aqui direto e ver como é que fica e ali com o nosso dogão finalizado dei ali aquela borradinha neles dar uma mudada no contraste desses personagens pra eles ficarem mais removidos mais ao fundo isso era muito importante na leitura da minha imagem e fui terminar a última personagem aqui ai que delícia e depois foi aquela sessão de ajustes mexendo um pouquinho nos contrastes nos valores mudar isso mudar aquilo aqueles detalhezinhos pra ver se a imagem fica mais fechadinha mais redondinha e aí a gente encerra e esse pessoal é o nosso resultado aqui final eu dei o nome dessa arte de out of the shell todas essas artes eu posto pra um público global então elas tem títulos em inglês mas esse daqui no caso é fora da fora da concha fora da casca que tem a ver com se libertar descobrir coisas novas sair sair da toca e tudo isso tem a ver com ovo tem a ver com o coelho tem a ver com essas coisas todas então essa é a nossa imagem finalizada e aqui nós temos o que? o meu portfólio gente também e ele ficou desse jeitinho aqui gente o nosso portfólio final nosso projeto final tem aqui a ilustração finalizada tem o design da nossa coelha junto com as nossas thumbnails as exploração de cores que nós fizemos pra encontrar a paleta delas dela no caso aqui o nosso design de ambiente de cenário pra construir aquele esquema todo o ângulo da nossa thumb finalizada com perspectiva desenhada na mão e depois a versão 3D que nos ajudou a entender toda a separação desses elementos fazer tudo ficar bem certinho bem bonitinho me ajudou demais nesse processo poupou muitas horas de bateção de cabeça né Guilherme você consegue fazer sem o 3D? consigo você viu aqui tá bem parecido com esse final eu teria que bater muito mais a cabeça? uuuh teria teria assim uma dor e um sofrimento a mais então aqui isso aqui me facilitou demais né e aqui tem uma simplificação desse processo todo né de todas essas etapas aqui desde a thumbnail inicial até os grayscale e as cores e a finalização da imagem com todos os seus detalhes aqui uau gente foi uma trabalheira eu gostei demais eu me diverti eu apliquei muitas das coisas que eu também ensino no curso de fundamentos da ilustração digital com o Lailton Souza fiz um vídeo enorme pra vocês espero que vocês tenham gostado falando aqui sobre o processo eu quero trazer papos mais filosóficos no próximo vídeo hein você pode estar assim ah Guilherme legal o processo mas e aí papo filosófico papo filosófico no próximo vídeo porque eu fiz uma visita lá a casa do Portinari como eu comentei em breve aqui eu tenho muita coisa pra comentar muita coisa pra comentar então vai ter muito papo divertido acontecendo aí nos próximos dias no canal gente muito obrigado confiram todos os links na descrição a gente se vê sabe quando sabe quando a gente se vê no próximo vídeo daqui a pouquinho ou nas minhas lives lá na Twitch dá uma olhada em tudo que tem aqui na descrição gente é isso valeu falou só uma coisa só uma coisa olha o que eu achei num posto de gasolina lá no interior indo pra leme olha isso sabe o que que é isso nossa Guilherme parece uma vaca é uma vaca mas não é uma vaca qualquer é uma vaca se você aperta esse botão na base olha o que acontece com ela morreu morreu gente morreu você tá completamente morta mole se eu soltar o botão e agora com a pressionada precisa consigo fazer a vaca abaixar a cabeça a vaca fazia assim dar uma recuada opa pra um lado uma recuada vocês ouviram o trovão que caiu aqui? eu vou embora tchau meu Deus do céu eu vou embora eu vou embora